Meus amigos voltei, eu tava ficando doido, bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido, bora beber que eu tô solteiro de novo Salve, salve galera, eu sou o Eric Vlogs e seja bem-vindo a mais um vídeo Antes do nosso vídeo começar, eu já quero pedir pra você ir aqui embaixo deixando o seu gostei Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve e ative as notificações pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Antes do nosso vídeo começar, eu quero deixar bem claro que tudo isso é uma brincadeira, que o canal é de humor Então é pra enxergar risada, não levem isso a sério, tá? E o vídeo de hoje vai ser a playlist do William Bonner, tá ligado? A primeira música dessa playlist é o jeito que o Bonner ficou, tá ligado? Que ele ficou chateadão, ele ficou bem triste com a situação Mas ele mostrou que ele era forte, mostrou que homem não chora Então a primeira música da nossa playlist é Pablo, Porquê Homem Não Chora Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no perco sem saída Estou indo embora Por favor não implora Porquê Homem Não Chora Depois de todo esse arrocha, essa sofrência do Pablo, tá ligado? O William Bonner quis saber de curtir, mano Aí ele foi, pegou o carro dele, colocou essa música aqui com o som no último volume E saiu cantando MC Quequel, partiu! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Depois que ele saiu e curtiu o Mandela, ele foi e encostou no barzinho, mano Aí chegou nesse barzinho, tava tocando o modão sertanejo Aí esse modão fez ele começar a lembrar dos tempos de casado dele, tá ligado? Fez ele começar a lembrar dos negocinhos, pá, de casado Aí ele chegou no garçom e cantou 10% da Maiara e Maraísa Depois disso ele lembrou que tava solteiro, mano Aí ele pegou o celular dele assim, tá ligado? Ligou pros amigos dele e saiu cantando Ronaldinho Gaúcho e Wesley Safadão Solteiro de novo Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Lembrando que isso foi só uma brincadeira pra gente poder se divertir, tá ligado? Se você ainda não era inscrito no canal, vai lá e se inscreve Deixa o seu like Se você gostou do vídeo, compartilha, tá ligado? Eu quero dar um recado muito louco pra você no final desse vídeo Se você for aqui do lado do canal, você vai ver uma aba chamada Família MPV Cola lá no canal de todo mundo, que é a nova família do YouTube Que tá chegando pesada, tá ligado? Então vai lá, acessa o canal aí do pessoal da Família MPV É nóis, tamo junto!